Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula trago pra vocês uma questão da prova paulista do nono ano. Você que é do nono ano, ainda não se inscreveu, então se inscreva porque você já percebeu que aqui não tem conversa fiada. Tá tudo certinho aí, te ajudei, você me ajuda se inscrevendo no canal agora, né? Vou fazer mais essa aqui, vem comigo. A medida do comprimento da diagonal do retângulo ABCD representado no plano cartesiano abaixo, cujas medidas estão em centímetros é? Então, pra fazer essa questão simples aqui, vamos fazer o desenho aqui, ele quer saber a distância, a diagonal, né? Então vou pegar aqui a diagonal aqui, ele quer saber o tamanho da diagonal, isso? Comprimento da diagonal. Então tá aí a diagonal desenhadinha pra você, bonitinho. Poderia usar a distância entre pontos? Poderia, mas não precisa porque aqui o assunto é Pitágoras, gente. Puro e simplesmente o Pitágoras aqui, ó. Só aplicar o Pitágoras aqui, eita. Coisa simples, coisa fácil. Pitágoras, mano. Fala sério, olha lá. Esse segmento aqui, né? Dividido, isso aqui seria um cateto, né? Ó, que altura é essa aqui? Não dá pra ver direito aqui, mas parece que é o 3, né? 3 aqui, aqui é menos 3. Então aqui vai ser 6, né? 6 centímetros, né? Pronto. E aqui embaixo? Aqui embaixo vai dar aqui, até aqui. Quanto que mede? Aqui aparentemente é menos 3 também, né? É isso? Dá menos 3 aqui, e vai até o 4, 5. 5 positivo, não é isso? Então a distância aqui, ó. 5 menos menos 3 vai dar 8 centímetros. Então é só a gente chamar aqui de x, ou de distância, tanto faz, né? Hipotenusa aí. Aplica o Pitágoras. Como é que é o Pitágoras? x quadrado, né? Quadrado é hipotenusa. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é trivial pra nós, né, mano? Olha lá, 36 ou mais 64. O que nos dá aí 100. O que é ótimo, né? Porque 100 a gente calcula raiz quadrada de cabeça, né? Raiz quadrada de 100 é quanto? Claro que é 10. Pronto. Já memoriza aí essas medidas aqui, mano. Que vai aparecer de novo, hein? Então é 5, 8, 10, hein? Sempre, hein? Aliás, 6, 8, 10. Memoriza aí, ó. 6, 8, 10 que você não faz nem conta nas próximas questões, hein? 6, 8, 10, tá? Então aqui é 10 centímetros. A distância aqui é 10 centímetros. E esse triângulo aqui vai aparecer de novo aí em algum momento, hein? 6, 8, 10. Memoriza aí. Falou? Então essa foi aí a aplicação do Teorinando do Pitágoras pra calcular a diagonal de um retângulo, gente. Se inscreve, compartilha. Tamo junto, é nóis.